Eu tenho certeza absoluta que você aí na sua casa tem uma caixa de som Bluetooth ou tá querendo comprar uma porque todo mundo tem. É uma febre hoje em dia pra você levar o seu áudio pra lá e pra cá, e quem não gosta de fazer um somzinho, só soltar aquele rock, aquele pagodinho no meio do churrasco, todo mundo gosta, eu acho top, só que todas as empresas têm as suas particularidades e a Ultimate Ears tem a dela. A gente tem uma empresa que tenta focar em áudio 360, uma caixa de som que pode ficar em qualquer posição e que é virtualmente indestrutível à prova d'água e à prova de tudo, basicamente o Bear Grylls. Mas será que essa caixa aqui vale a pena? Será que vale a pena pagar um pouco a mais nessa tecnologia que é proprietária lá da dona Logitech? Nesse vídeo eu tento contar pra você se a Boom 3 vale a pena, então eu vou te convidar pra se inscrever no canal Rudicaro e deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante, e se você gosta de tecnologia e gosta de produtos eletrônicos, com certeza você vai curtir bastante e tá inscrito aqui nesse canal. Dito isso, roda a vinheta e vamos pra análise da, ó, da Boom 3. Começando pelo básico, nós temos o design da caixa de som que é bem diferente das outras caixas clássicas. Geralmente a gente tem na JBL aquelas caixas com os falantes na frente e com os radiadores passivos do lado, né, que vibram, e aqui a gente tem todo o conjunto dentro deste copinho muito elegante com esse tecido trançado que a própria Ultimate Ears diz que é um tecido de duas cores. Se você olhar bem bem de perto, você vê que a gente tem a cor vermelha, esse vinho predominante, mas a gente tem pontinhos pretos, o que torna cada caixa de som única, então ela tem sempre um esquema de duas cores, onde você tem a cor primária e a cor secundária, e se você vai mexendo na luz, vai mudando, a hora que ela molha, a hora que bate um sol, ela vai mudando de cor e ela vai tendo tons diferentes do mesmo vermelho. Aqui na frente a gente tem esses dois botões bem grandões, que parecem até uma cruz, eu sei, muita gente pensa isso, mas são dois botões bem grandões, o botão de volume mais e o volume menos, pra você não errar os botões. Aqui na parte de cima a gente tem o botão de ligar clássico, o botão de pareamento e o magic button que eles falam, que é o botão que faz aquele barulhinho de marimba, tudo, e esses três botõezinhos basicamente vão ser toda a mágica dessa caixa de som, porque com o primeiro botão você tem play, pause e clássico, e você pode ligar a caixa de som no segundo botão, e aqui em cima você tem o botão de pareamento com celulares, com devices, ou pra você parear até outras 150 caixas de som. Então assim, eu não tenho 150 caixas de som, mas eu tenho a Megaboom, a Wonderboom, a gigantesca, e eu tenho uma pequenininha aqui bonitinha também, que eu uso no meu banheiro, que ela fica lá fofinha no som do banheiro pra tomar um banho, e todas elas podem ser pareadas juntas, porque todas elas têm a mesma tecnologia de se parear juntas e fazer o modo party, o modo festa, e no mesmo aplicativo você pode coordenar 150 caixinhas. Dá pra fazer um estrago, dá pra fazer um rock and reel na tua casa. Na parte de trás a gente tem esse pequeno flap de plástico, onde você abre e acha a conexão micro USB, que sinceramente eu acho um vacilo em 2022, porque tudo aí tá vindo USB-C, e o mesmo cabo do seu celular não carrega ela, o que eu acho meio triste. E na parte de baixo a gente tem esse padzinho de carregamento magnético, onde você pode colocar ela na base de carregamento sem fio, que serve tanto pra Wonderboom, pra Megaboom e pras caixas maiores ou menores, só não serve pra pequenininha, infelizmente, que não carrega sem fio. Ela fica pra sempre na própria base, o que dá sustentação pra ela, é uma base magnética, e ela fica lá carregando sem fio, numa velocidade bem interessante pra não sobrecarregar e nem acabar com a vida útil da bateria da caixinha de som. Inclusive, a própria Wonderboom promete 15 horas de reprodução de música, o que eu nunca consegui provar, porque eu nunca consegui tocar 15 horas sem ficar enjoado, né? Eu consegui ali num teste que eu fiz umas 9, 10 horas, ela ainda tinha 40% de bateria, então eu acredito que sim, ela vai conseguir tocar tipo 15 horas, e vai ter uma bateria pra um dia inteiro de festa, com certeza. Falando no design, a gente tem uma caixa de som leve, bem compacta, e com um tecido trançado muito bonito, né? A gente não tem aquele tecidão mais grosso, como a gente tem na JBL, muita gente reclama que as JBLs começam a descascar com o tempo, e essa aqui não, ela tem um tecido bem trançado, é um tecido bem fininho, né? É uma cordinha bem fininha, e ela tem uma pegada bem bacana na mão, ela tem uma pegada áspera, porém bacana, e é uma caixa de som muito bonita, que você pode usar tanto deitada, mas de preferência você pode usar de pé, e não importa como você use, tá? Você pode deixá-la pendurada assim no carro, num chaveiro, pode deixá-la deitada, pode deixá-la de ponta cabeça que seja, porque ela tem som 360. Usando o meu decibelímetro pra medir quantos decibéis essa caixa de som solta, eu consegui aproximadamente 90 decibéis de potência, o que é bom, o que o próprio site indica, inclusive. Eu não acho que seja uma caixa que vai estrondar a vizinhança, e também não acho que seja uma caixa que tenha aquele som muito vivo, muito direto, muito agudo e ardido na sua cara, mas é uma caixa especializada em preencher ambientes. Então, se você quer aquela caixa de som que seja não só um item de decoração, mas que ela fique bem ali num cantinho, e não importa em que posição você coloque, ela pode estar encostada na TV, ela pode estar ali no teu sistema de som, ela pode estar na cabeceira da tua cama, pode ser levada pro banheiro pra você tomar banho com ela, porque ela é a prova d'água, enfim, colocou ela num cantinho, não importa em que lugar, não é aquela caixa de som que você precisa ficar colocando pra frente ou aumentando o volume, colocou ela em algum lugar e ela vai ecoar 360 pra todos os lados, e eu gosto bastante dessa imagem estéreo que ela tem. É uma caixa que, por conta dos radiadores passivos, vibra muito bem, não acho a caixa mais equilibrada do mundo, não tem aqueles médios bonitos, ela tem aquele shape em V clássico na configuração dela. Ela tem graves muito exagerados, tem agudos pra dar aquela clareza na coisa, e os médios, às vezes, podem ser meio abafados, o que não é muito recomendável pra ouvir, sei lá, um metal, uma música clássica, mas talvez pra estilos comuns, como pop rock, punk, pop, enfim, funk mesmo, que muita gente vai ouvir, eu acho que é uma caixa extremamente adequada pro uso. Aqui vocês estão vendo o aplicativo pra iOS, que eu uso pra configurar a caixinha de som, mas esse aplicativo é exatamente igual, né, no Android, e aqui você tem opções de ter algumas coisas como Deezer ou Apple Music pareados com ele, algumas frescurinhas que são extras da caixa de som. E um recurso muito legal é ter um equalizador nos dois aplicativos pra você ir regulando a caixa de som como você quiser. Tá achando a caixa de som muito gravona, tá achando ela meio sem vida, você pode colocar graves e agudos ali, e a dica que eu dou é, você tá achando ela meio xoxa, dá um pouquinho de grave, tá achando ela um pouquinho abafada, tira um pouco dos médios e dá um pouco de agudo pra dar um brilho, e vai depender muito do estilo que você ouve, tá? Eu sou um cara bem metaleiro, mas eu gosto de ouvir vários outros estilos, e eu ouvi de tudo com ela, do Pink Floyd até, sei lá, ou Exalta Samba, e eu consegui um resultado muito bom. Eu acho que ela tem um áudio bem agradável, eu não acho que seja um áudio muito impressionante, nem assim, uau, espantoso. Sei que tem caixas de outras marcas com áudio um pouco mais voltado pra audiófilos, que nem eu, mas eu gostei do resultado. Eu não acho que seja aquele padrão de caixa muito focado em ouvir instrumentos, ou que seja aquela caixa pra ouvir jazz ou rock, enfim, metal, não é o padrão dela, mas pra você, sei lá, tacar o manita alto pra caramba, e tacar um pop, tacar um aloque da vida, vai ser muito top. E eu gosto porque, mesmo que ela tenha um som 360, esse som não se dispersa. A gente não tem aquele áudio meio xoxo, ou aquele grave duro, que fica só numa direção, e quando a pessoa anda pro lado, ela já não ouve o grave. O que eu acho que é muito vantajoso pra você que quer essa caixa, pra deixar como ser o som da sua casa, né? Eu não testei ela como home theater, eu não testei ela como som do meu computador, eu só usei ela pareada no celular, e gostei bastante do resultado. Tô gerando ela, ó. Mas como nem tudo são flores, pra mim um dos grandes pontos negativos dessa caixa, é que você só consegue usar ela decentemente, se ela estiver de pé. Às vezes você quer uma caixa pra ficar deitadinha, pra complementar teu setup, e ela poderia ter, sei lá, uma lombadinha que seja, alguma coisa assim que impeça ela de ficar girando. A única coisa que impede ela de ficar girando é essa coisinha aqui, ó, essa fitinha de pano, né? E quando você deixar ela na mesa, ela vai acabar estabilizando, mas é isso, e ela vai ficar um pouco torta. Você pode usar ela tanto de ponta cabeça, o certo é usar ela nessa posição, e claro que é uma caixa pra ocupar menos espaço. Então, se você quer aquela caixa pra usar no PC, por exemplo, se você quer uma caixa pra completar teu setup, a cara usar ela no computador também, eu não indicaria essa caixa pra usar no computador. Eu acho que tem outras marcas, e a própria JBL também faz caixas que são pensadas em ficar ali deitadinhas na horizontal. Essa é uma caixa muito focada pra você que quer colocar ela no teu quarto, por exemplo. Quer que ela seja o som do seu quarto? Quer que ela se pareie com o seu celular e leia as suas notificações? Quer que ela seja, enfim, a sua caixa de som surround? Aquela caixa que vai colorir a casa toda e vai complementar o som da casa, e não vai ser só a única caixa que você vai ter pra PC, pra notebook e tal. E ela tenta compensar a ausência dessas coisas sendo um pequeno tanque de guerra. Ela é a prova de quedas, ela é a prova d'água, ela tem proteção IP67, e dá pra levar pra praia sem nenhum problema. Ela aguenta tanto poeira quanto água, e cara, ela é feita toda com essa liga emborrachada e com esse tecido, pra poder literalmente cair no chão, cair no concreto, cair na areia, pegar a chuva, cair... E ela flutua, tá? Ela tem essa bolsa de ar por dentro que faz com que a água não entre, e ela pode ficar na água panguando, então você pode largar ela na piscina que ela não vai se afogar. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Aproveita e se inscreve no canal Rudicaro pra você não perder as próximas análises que acontecem por aqui. Um grande abraço, agora deixa eu guardar isso aqui, e até a próxima.